E agora você vai ser designer de sobrancelhas e viver com a agenda cheia. Quer atuar num segmento que cresce apesar da crise e não sofre com desemprego? Se você chegou até esse vídeo, é porque você está procurando informações sobre o curso Sobrancelhas Perfeitas da Jéssica Soares. Como que funciona esse método? Se é bom? Se vale a pena? Se dá certo? Beleza? Você tem dúvidas sobre o treinamento? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou esclarecer todas as suas dúvidas. Gente, o que acontece? O mercado de beleza no Brasil, ele cresce apesar da recessão que estamos vivendo. E um dos segmentos que cheira dinheiro é o segmento de sobrancelhas. Porque as sobrancelhas mexem com a vaidade feminina e masculina, né gente? Talvez por isso você caiu nesse vídeo aqui. É que algumas pessoas têm interesse nesse curso, mas ficam perguntando, como é que é o curso? Tem que ir lá na cidade dela? É presencial? É online? Eu vou explicar como é que funciona. Então o que acontece? É um curso online, tá? Que te dá acesso a uma plataforma digital, que você vai ter login e senha, onde você vai acessar os seus dados. E lá vai poder assistir todas as aulas, tá? O legal do curso Sobrancelhas Perfeitas, da Jéssica Soares, é que ele é passo a passo. Serve tanto para quem é iniciante na área, como para quem é profissional e quer se aperfeiçoar, tá? Respondendo a pergunta anterior, ele é totalmente online, tá? Não tem que ir na cidade dela, não. No curso, você aprende técnicas de designer de sobrancelhas, mas também sobre micropigmentação, tá? O curso aborda como encontrar o ponto inicial, como encontrar o ponto alto, como encontrar o ponto final, espessura ideal de sobrancelhas, sobrancelhas retas, sobrancelhas caídas, sobrancelhas falhadas, sobrancelhas com diferença de altura, olha que interessante, designer masculino, como cortar sobrancelhas onduladas, rené ombre, rené para loiras, tintura de sobrancelhas, lista de materiais, fornecedores, tipo de pinça, tipos de rosto, anatomia da pele, epilação egípcia facial, treinos de aplicação de rena e muito mais, tá? A professora do curso, a Jéssica Soares, ela é uma especialista na área, tá? O pessoal também pergunta, né, onde é que consigo me matricular nesse curso? Eu vou estar deixando aqui abaixo, tá? Na descrição, o link do site que eu estou mostrando aqui para vocês, onde você vai clicar nesse botão, tá? Vou mostrar para você, aqui na tela do computador, como você pode se matricular, tá bom? Eu vou mostrar aqui esse caminho para você não se perder, tá? Como é que você vai se matricular, como é que você faz o seu pagamento, como é que você recebe acesso à área de membros. Aqui é onde você tem que colocar o seu e-mail, gente. Tem que colocar o e-mail correto, porque é para esse seu e-mail, tá? Corretamente colocado aqui, que vai o login e senha para acessar as aulas, tá? E o legal é que você vai poder assistir as aulas no seu tempo, no seu ritmo. Pode assistir de noite, de dia, a hora que você quiser, tá? Então, você estuda, você estuda em casa, faz o seu tempo, o seu ritmo, tá? Estuda pelo celular, tablet, computador, tá? Vamos ver como é que funciona o site aqui. Você só pode comprar pelo site oficial dela, tá? Eu vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, tá? O curso é mega acessível. Você pode fazer em 10 vezes de 11 reais. Gente, está interessado no curso? O que você compra com 11 reais? Eu acho que nem refri mais está 11 reais, né? Então, é muito acessível. O curso tem certificado. No site tem depoimentos de várias pessoas que já fizeram esse curso. Entra no site, dá uma olhada lá. Tem todas as informações que você precisa, tá? Então, está aí uma ótima dica de um curso na área de estética que pode te ajudar bastante a lotar a sua agenda e fazer bastante din-din, tá bom? Espero ter ajudado, tá? Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui que eu vou tentar ajudar. Um abraço, até o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.